Música É, sei lá, no céu Mas a mim Não, calma aí Pera aí Não pode não Não, pera aí, coração Não foi eu não Nossa, o que vai lá não, mano? Não! Sabia o quê? Deu, hein? Não foi eu que vi? Não, não, quem que foi? Não quer ver? Você aqui, segunda vez? Não, mas veio, acho que veio lá de cima. Troca, troca. Acho que veio lá de cima. Caralho. Mas não foi eu. Não foi, não. Também não tem parte, não. Calma, coração. Calma, coração. Calma, coração.